Então, vamos começar nossa festa da galera, abrindo hoje o lançamento do LPC do Pensado by NG Records, ou a CNG Records dos 5 níveis, TNT Records de São Paulo e S. Brasília com vocês, S. Movimento! 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 Música O que é que é? O que é que é? O que é que é que é? O 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 que é? O que é que é? O 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 que é?